Abertura Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Namosca Produções Audiovisuais. Oferecimento Taubaté Imperial, ajudando a resgatar a história e a cultura nacional. Saudações. Eu gostaria de convidá-lo a conhecer o canal Papo Real. Ao contrário do que muitos pensam, a monarquia não é um regime elitista e antiquado. De acordo com os dados mais recentes, dos 10 países mais livres do mundo, 6 são monarquias. Dos 20 países com maior qualidade de vida, 11 são monarquias. Em todos os índices, os piores colocados são todos repúblicas. Sem contar que as repúblicas são as campeãs em regimes totalitários, em falta de estabilidade e em corrupção. Nosso objetivo é trazer as informações sobre os mais variados regimes monárquicos, sem a intenção de converter ou duplinar. Apenas dar um respaldo consistente para que você possa, com propriedade, posicionar-se sobre o assunto. Acabar com mitos, apresentar dados sérios e imparciais, proporcionando uma perspectiva privilegiada e diferenciada da geopolítica. Nos tempos em que a divisão impera no mundo, pensamos tudo em termos de nós e eles. A monarquia apresenta-se como uma alternativa unificadora, onde o soberano não pertence a nenhum partido político, mas reina igualmente defendendo os interesses de todos, da direita, do centro e da esquerda. Acreditamos em uma monarquia constitucional e democrática, onde o soberano é o chefe de Estado e o chefe de governo, bem como os legisladores, são escolhidos pelo povo pelo voto direto. Em tempos em que o conhecimento e a informação podem ser acessados com tanta facilidade, não há nenhuma desculpa para que não nos informemos sobre o assunto. Gostaria também de deixar claro que não temos afiliação com nenhum partido ou posição política a qualquer nível, ou somos ligados diretamente a qualquer movimento. Contudo, em relação à sucessão monárquica do Brasil, reconhecemos a legitimidade da Casa Imperial Brasileira na pessoa de seu chefe, sua alteza imperial e real, o príncipe Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança, e seus herdeiros dinásticos. O convite está feito. Eu daqui dos Estados Unidos e a nossa equipe no Brasil, traremos vídeos semanais e informativos com entrevistas e debates sobre a monarquia nacional, internacional e suas peculiaridades. Revisitaremos fatos históricos e, principalmente, mostraremos a relevância em se abordar o assunto nos dias de hoje. A sua participação é muito importante. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sino de notificações. Venha conosco. Esperamos e contamos com você. Muito bem, pessoal. Muito boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Facebook, também no aplicativo da Web Rádio Brasil Imperial, também no site www.webradiobrasilimperial.com.br. Eu sou o César Jaques e eu falo aqui da cidade de Itu, interior de São Paulo, na direção técnica dos comandos aqui. E hoje nós temos a nossa terceira entrevista internacional aqui pela Web Rádio Brasil Imperial. Nós queremos agradecer ao nosso convidado de hoje, Sua Alteza Real, Príncipe Gários Ertemur, se é assim que pronuncia, me perdoa, ao Rogério Mendes, o nosso diretor da Web Rádio Brasil Imperial, ao Conde Dr. Paulo Eduardo Costa, lá da Baixada, mais precisamente de São Vicente, e o nosso amigo do canal Monarquia Livre, também um canal de muito sucesso aqui no Brasil, que é o Marcos Ferrari, nosso parceiro e nosso amigo. Vocês que estão entrando aqui no nosso Facebook, vocês podem ir compartilhando a nossa live, a nossa entrevista, e a gente aproveita e agradece a todos vocês, mais uma vez agradecendo a vocês pela participação, por confiar no nosso trabalho, dia 5 de janeiro, a Web Rádio estará, 5 de agosto, próximo agora, a Web Rádio estará completando um ano no ar, com muita conversa, muito bate-papo, muito conteúdo, muita monarquia, muita música, e as nossas famosas entrevistas, dia 5, um programa especial com o Dom Bertrand, direto da Casa Imperial do Brasil, depois no final a gente vai falar mais sobre isso. Rogério, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite, nosso diretor lá dos estúdios de São Paulo. Boa noite, meu querido, boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Brasil Imperial, boa noite a todos os convidados, doutor Paulo, Marcão, e a sua Alteza, Príncipe Garlas, muito obrigado pela sua participação nesta terceira entrevista nossa internacional, que para nós, muito nos honra também com o crescimento da rádio, devagar, mas crescendo bem, crescendo bem mesmo, com consistência. César? Obrigado, Rogério. Doutor Paulo Eduardo Costa, o nosso queridíssimo Conde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, e obrigado pela parceria de sempre. Doutor Paulo... Eu me sinto muito honrado de poder falar com os amigos monarquistas. Oi, está aqui, está ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Está aqui tem áudio. Está perfeito. Então, está bom. Me sinto honrado de participar mais uma vez, aliás, a Rádio Brasil Imperial, a Rádio Web Brasil Imperial, é sempre importante para a gente poder transmitir aos nossos amigos um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de cultura. hoje... Eu acho... Travou o seu áudio, doutor Paulo. Não está chegando para nós aqui, doutor Paulo. O microfone está liberado, normal, mas não chegou. Agora, fechou o microfone, tenta abrir novamente, doutor Paulo. Pois não, abriu. Eu acredito que seja a conexão, doutor Paulo. Estamos ouvindo com o áudio um pouquinho cortando, né? Então, trava um pouquinho a sua imagem, eu não sei se é a internet do senhor que está oscilando, o que pode estar acontecendo. Mas ouvimos, pouco, mas ouvimos. Está bem. Se continuar oscilando, eu mudo de computador. Perfeito, perfeito. Então, conclua a vossa apresentação, doutor Paulo. É apenas para agradecer mais uma vez a oportunidade e a honra de estar hoje em mais uma entrevista internacional. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Agora, eu gostaria de chamar o nobre amigo Marcos Ferrari do canal Monarquia Livre, que foi o pioneiro aí nas redes sociais desde 91, 92, aí, brigando no período do plebiscito. Boa noite, Marcos Ferrari. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Web Rádio Brasil Imperial. Está sem áudio também, Marcão? Eita! Estamos sem o áudio. Marcos? Estava tão bom. Agora abri. Muito boa noite a todo mundo, muito boa noite a todos os amigos da Web Rádio. Estamos aqui ao vivo, agradecendo aí e honrado com a presença do Príncipe Gários. Fico muito honrado. youtuber como eu. E um abraço aí também para o nosso querido doutor Paulo Eduardo Costa. Ele é presidente do Instituto Escolhórico e Geográfico. Muito honrado mesmo. E, claro, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade da Web Rádio Brasil Imperial através de César e Rogério Mendes. Obrigado, Marcos Ferrari. E agora sim eu gostaria de passar a palavra para o nobre Príncipe Gários, nosso convidado de hoje, que vai nos falar um pouquinho do seu trabalho que é extenso. Nós já fizemos o levantamento para poder entrevistar uma pessoa tão nobre como é sua Alteza Real Príncipe Gários. tem que ter bastante estudo e conteúdo para poder falar a altura do nosso Príncipe. Seja bem-vindo, sua Alteza Real Príncipe Gários. Gostaria que o senhor falasse, se apresentasse um pouquinho quem é o Príncipe Gários. O pessoal ficou perguntando a semana toda. Ele fala português? Ele fala inglês? Quem ele é? De onde ele é? Sabe? Ficou perguntando e muitos já conheciam o canal Papo Real que nós fizemos na abertura desse programa e está fazendo também sucesso aqui. O pessoal está gostando muito e por intermédio dos nossos ouvintes e amigos aí da Web Rádio Brasil Imperial que nós hoje conseguimos com a graça de Deus trazê-lo aqui para esse nosso público monarquista do Brasil e do mundo também. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria primeiro parabenizar a rádio pelo aniversário e agradecer César a você aos nobres colegas aí de bancada. É uma satisfação muito grande poder participar com vocês e poder ajudar o movimento monárquico do Brasil que afinal de contas eu desde 1991-92 lá em Curitiba eu sou com muita honra curitibano da GEMA participei do movimento no seu início na frente de Dom Pedro II e infelizmente por motivos pessoais foi um momento muito breve mas tive a satisfação de conhecer Dom Bertrand e de participar de alguns eventos e agora como desde 2008 eu estou à frente da nossa família eu achei que eu podia dar mais um pouco de contribuição para o movimento monarquista brasileiro e aqui estou e essa é a razão do canal Papo Real é de dar as pessoas mais informação acerca da monarquia e também o que eu chamo da perspectiva soberana porque eu vejo que nós vivemos num mundo hoje muito polarizado e infelizmente esse movimento polarizado está fazendo com que as pessoas não mais tenham opiniões embasadas o que as pessoas têm hoje em dia é simplesmente uma reação emocional a uma informação e eu acho que isso é um problema sério porque as pessoas têm adotado isso é tanto na esquerda quanto na direita as pessoas adotam um pacote ou seja eu vou ser conservador então eu tenho que acreditar e defender A, B, C, D e E se eu sou de esquerda é a mesma coisa e eu acho que isso é simplesmente burrice eu acho que nós temos que pensar e avaliar as coisas da melhor maneira possível então eu acredito que a verdade sempre deve estar entre os dois extremos então essa é a perspectiva soberana o príncipe o soberano o rei o imperador ele sempre deve pensar no todo ele não pode pensar apenas na sua religião na sua linha ideológica ele deve pensar no todo é claro todos os príncipes todos os reis eles têm a sua opinião pessoal e essa opinião não só a opinião pessoal mas também a orientação religiosa sem sombra de dúvidas ela tem uma influência naquilo que o príncipe vai fazer ou vai defender mas isso não pode ser um limitador então esse é o objetivo do meu trabalho em relação ao Brasil nós podemos falar do meu trabalho em relação ao Oriente Médio também eu abro aqui as perguntas aquilo que vocês fiquem à vontade em perguntar Obrigado pela apresentação Rogério Mendes com a palavra Obrigado César Sua Alteza eu vou um pequeno comentar aqui da pesquisa que foram fazer sobre o senhor o presidente recebeu muitos reconhecimentos formais e informais em todo o mundo em 2014 teve o reconhecimento do Congresso Norte-Americano também foi investido da Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro uma das poucas ordens papais de cavalaria e foi reconhecido por sua santidade o Papa Tautos II da Igreja Ortodoxa Cópita e também por vários líderes religiosos cristãos e muçulmanos do Oriente bem como líderes políticos inclusive pela ONU Sua Alteza que tal estamos falando para nós o que é a Casa Real Caçã qual a origem desde quando existe bom a Casa Real de Gaçã é a casa mais antiga da cristandade ainda em funcionamento vamos dizer assim né a minha família ela vem da família de Sheba ou Saba que de acordo com recentes descobertas inclusive tem se não me engano uma reportagem da BBC se vocês fizerem o Google a respeito da rainha de Sabal a rainha de Sheba ou Saba foi achado o palácio dela no Iêmen né então o nome dela era Balquis então a minha família ela tem origem nessa família que reinou oito séculos antes de Cristo mas nós não contamos a dinastia a partir dessa data porque tem muita genealogia legendária então nós contamos a partir do momento que foi fundado o reino onde hoje é a Síria no ano 220 depois de Cristo então esse ano nós estamos fazendo aniversário de 18 séculos e nós sempre fomos cristãos eu sou católico apostólico romano porque por parte de mãe eu sou italiano britânico e francês né mas a nossa a nossa família a nossa dinastia foi a única dinastia imperial árabe não tem nenhuma outra na história foi a dinastia que reinou por mais tempo e a maior quantidade de território na história das dinastias árabes nós reinamos onde hoje é a Síria Jordânia norte da Arábia Saudita parte do Iraque Líbano depois nós fomos brevemente imperadores do Império Bizantino né no século 9 quando veio o Islã o profeta Mohammed mandou uma carta pro meu tris 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 avô dizendo que ele poderia manter o o reino se ele se convertesse né e ele disse alguns palavrões que eu não vou repetir aqui e acabaram entrando numa guerra que por várias razões essa guerra foi perdida o que forçou a família a se refugiar onde é o Líbano hoje né eu gostaria de lembrar que quando eu estive no Rio de Janeiro disseram que eu era príncipe da Jordânia eu não sou príncipe da Jordânia eu também não sou príncipe do Líbano porque esses países são países que tem aí menos de 100 anos de idade esses países eles não existem não existiam nem na época que a minha família deixou onde hoje é o Líbano e foi teve que fugir pro Brasil por perseguição do Império Otomano é é claro fica difícil falar aqui rápido da história porque são 1800 anos de história mas eu gostaria de indicar o nosso documentário né os reis cristãos do Oriente Médio que de acordo com as informações que eu tenho está sendo possível ser assistido pelo nosso canal com as legendas em português então esse documentário foi filmado em 2018 no Líbano e consta como o maior expert no mundo em sucessão dinástica do Oriente Médio que é o professor Joseph Keshishan ele é o expert em sucessão árabe da família real saudita ele é cristão ele é armeno e ele é senior fellow eu não sei como é que fala isso em português senior fellow ele é como se fosse um professor emérito do centro do rei Faisal de estudos islâmicos é a maior autoridade no mundo no assunto porque nós temos vários peritos em sucessão dinástica da Europa em títulos nobiliários da Europa mas do Oriente Médio são pouquíssimas são pouquíssimos os experts então nós conseguimos o maior do mundo então eu sugiro que assistam esse documentário e infelizmente a história da nossa família ela foi um pouco esquecida pelos historiadores mainstream porque justamente porque nós somos cristãos então os historiadores muçulmanos não podiam escrever belezas a nosso respeito porque nós seríamos porque nós somos cristãos e você promover os cristãos não é uma coisa muito inteligente se eles o fizessem e os historiadores europeus haviam um certo preconceito pelo fato da nossa etnia ser árabe então nós ficamos nesse limbo histórico e então a grande maioria 90 e tantos por cento da história da família está na língua árabe e uma das minhas funções é justamente fazer a tradução desse material e apenas fazendo um adendo ao que o doutor Rogério disse a respeito dos reconhecimentos nós tivemos dois reconhecimentos recentes agora um deles foi da república do Líbano por decreto presidencial assinado pelo chefe de estado e pelo chefe de governo o presidente Michel Aoun e o primeiro ministro Said Hariri eles reconheceram a casa real apesar da república libanesa já conhecer os títulos dos meus primos que lá ficaram eles já sempre trouxeram seus títulos no passaporte então nunca houve o governo sempre reconheceu mas eu por exemplo nasci no Brasil e até 1988 ninguém podia usar absolutamente nada que fosse relativo à monarquia pela proibição então esse foi um dos dos reconhecimentos da república libanesa que são poucas as monarquias não reinantes que tem esse tipo de reconhecimento do governo que os sucedeu e nós recebemos também o reconhecimento do maior corpo de líderes muçulmanos do mundo não governamental mais de mil líderes tanto da tradição shia como sunni reconheceram a casa real nós fizemos inclusive um tratado de cooperação de proteção das comunidades cristãs do Oriente Médio e todos os nossos títulos foram reconhecidos inclusive nós recebemos o título do do imperador justiniano imperador bizantino de rei ou imperador de todos os árabes inclusive esse título foi também foi reconhecido é claro no momento ninguém quer fazer nenhum tipo de reivindicação territorial no no Oriente Médio porque o Oriente Médio já está num problema incrível então o nosso objetivo da Casa Real respondendo a última parte da pergunta é justamente ajudar esses países em que nós reinamos e o Oriente Médio as comunidades do Oriente Médio como um todo por exemplo nós não reinamos no Egito diretamente mas temos um contato com os cristãos ortodoxos coptas que são uma das comunidades mais antigas cristãs do mundo então eu o que nós tentamos fazer é através da ONU porque a Casa Real está em status consultivo especial com a ONU nós tentamos fazer um trabalho de não só ajudar refugiados mas principalmente proteger as comunidades cristãs que estão em vias de extinção até 2030 se nenhuma estratégia for for feito só para comentar me corrigir se estiver errado são a única dinastia cristã do Oriente Médio nós tivemos a casa dos que são nossos primos os Shehab que foram príncipes do Monte Líbano mas eles não eu tenho contato com membros da família mas eles não estão organizados em uma eles não não há uma uma organização composta eles têm muitos deles usam os títulos ainda mas a Casa Real a nossa é a única é a mais antiga que está organizada juridicamente reconhecida e em funcionamento doutor Paulo é príncipe Gários nós entendemos e acreditamos que a monarquia é baseada nos valores da ética da moral do respeito mas entendemos também que todo poder emana do povo o senhor tem grande experiência e já consequentemente visitou outras monarquias no mundo quais foram as suas principais experiências nessas visitas porque independente de termos a descendência dinástica temos a honra e a dignidade como meta e a gente tem visto que a maioria das casas reais produz qualidade de vida para os seus moradores é um exemplo vivo as grandes casas dos 20 países como o senhor mesmo disse existentes no mundo com maior IDH 11 são monarquias ao que o senhor entende por que as monarquias dão certo no mundo inteiro e as repúblicas sempre dão errado qual é a sua justificativa qual é o seu entendimento bom em primeiro lugar eu acredito que a democracia ela tem dois fatores fundamentais na verdade há mais mas ela não ela não funciona e não tem como funcionar se dois fatores fundamentais não existirem um deles é o eleitorado ser elitizado sim o poder emana do povo e o interesse do povo deve ser estar em primeiríssimo lugar sem sombra de dúvidas porém se esse povo não é elitizado é muito difícil ele tomar as decisões certas ou escolher as pessoas certas para ocupar os cargos governamentais e a segunda condição é uma oposição construtiva porque se você só tem uma oposição sabotadora e destrutiva mais uma vez não importa se é esquerda ou direita se você tem uma oposição que as pessoas parecem que elas não entendem o jogo democrático o que é o jogo democrático é assim nós temos uma eleição nós dois concordamos com os dois lados ou mais do que dois lados e a partir do momento que a eleição ocorre e é uma eleição justa legítima o lado que perder ele tem que aceitar o lado ganhador e aceitando o lado ganhador claro ele não é obrigado a aceitar tudo que o lado ganhador disser mas como eu disse fazer uma oposição construtiva porque qual é o objetivo de tudo o objetivo não é o lado A o lado B ser vencedor o objetivo é o povo o povo tem que ser a primeira preocupação e infelizmente da maneira com que a república a maneira da estrutura que a república tem é impossível é impossível haver o povo estar em primeiro lugar então a monarquia é como diria dizia o saudoso imperador austro-húngaro se não me engano o Franz Josef ele disse a função do soberano é me corrijam se eu estiver errado a função do soberano é proteger o povo dos maus políticos então isso essa para mim é a maior a maior função da monarquia a função da monarquia é ter alguém que não tem interesses pessoais e ser um freio para todo o resto para todo o resto do sistema então por exemplo no Oriente Médio é há um domínio maior de monarquias eu não diria absolutistas mas vamos chamar semi-absolutistas e elas funcionam perfeitamente bem o povo está muito mais satisfeito do que nas repúblicas onde eles onde eles têm voto onde eles têm digamos mais poder as pessoas elas acham que porque elas têm o direito de escolher elas acham que elas estão escolhendo mas na verdade elas estão escolhendo as opções que são dadas e é isso que as pessoas não entendem eu sempre dou um exemplo por exemplo para uma pessoa ser hoje presidente do Brasil o presidente Bolsonaro teve sorte de ser uma pessoa que não tinha digamos um backup financeiro muito grande e ele conseguiu chegar lá por razões que nós podemos levar seis horas aqui discutindo mas infelizmente a política do jeito que ela é hoje para qualquer cargo para você concorrer você precisa de um grande volume financeiro e de um grande apoio político sem esse apoio político financeiro em 99% dos casos não será possível a pessoa ganhar uma eleição e se a pessoa não tiver esse dinheiro ela mesma ela vai ter que se comprometer de alguma forma com aquelas pessoas que vão dar esse dinheiro ou esse apoio político então esse é o problema a maneira com que a república está estruturada ela tende ao erro ela tende ao mercantilismo a politicagem e o monarca ele justamente é uma pessoa que freia tudo isso eu sempre gosto de dar o exemplo quando eu estava na Jordânia eu estava jantando com um dos deputados do congresso e ele estava me dizendo ele falou nós acabamos de votar um aumento de salário para nós e o rei vetou ele falou não o povo é pobre na Jordânia que história se quer ficar rico vai fazer outra coisa não vai ser político e é o que eu penso Marcos Ferrari liga o microfone Marcão está desligado eu gostei muito do início do nosso príncipe eu deixo o microfone desligado porque o pessoal do monarquia livre está assistindo e pode dar o retorno lá por isso que fica às vezes esqueci de de liberar eu gostei muito das palavras do príncipe eu gostaria de saber dele qual é o tamanho do estado ideal o senhor se inspira como pensamento em uma monarquia da Noruega ou Suécia que o estado ele assume a responsabilidade com a saúde e educação ou o senhor acha que toda essa parte de assistência social deve ficar com o povo o povo deve fazer assumir a responsabilidade da saúde educação ou seja da privatização total do estilo do ensino e da saúde do país eu acho que depende por exemplo no caso do Brasil se nós formos esperar o povo fazer as pessoas vão morrer de fome e as pessoas vão ficar sem escola eu acho que por exemplo eu sou contra o assistencialismo total eu sou contra um estado inchado cheio de estatais que só servem para promover a corrupção cabide de empregos etc mas eu também acho que eu vou dar um exemplo não tem a ver com saúde educação mas por exemplo eu acho inaceitável eu acho um um delírio nós inclusive falarmos sobre coisas como o MST por exemplo eu acho inaceitável acho que para mim um grupo que fosse invadir uma terra de uma outra pessoa para mim é inconcebível por quê? porque o estado ele existe o primeiro a primeira razão do estado é estabelecer a ordem e se o estado não pode garantir a propriedade e a ordem para que ter o estado? então se eu vou trabalhar e eu não tenho garantia de que eu vou comprar uma propriedade que essa propriedade vai ser minha mesmo que eu a pague e pague todos os impostos para que você tem um estado? mas também por outro lado esse é um lado da moeda vamos ver o outro lado por outro lado eu não entendo por que o PT por exemplo teve 13 anos no governo e não fez uma reforma agrária por que não se criar uma oportunidade para esse povo que não tem dinheiro de adquirir essa terra não dar a terra necessariamente mas vamos criar um programa de adquirir a terra vamos dar oportunidade para as pessoas não dar dinheiro para as pessoas vamos dar oportunidade para as pessoas de ter estudo de ter trabalho eu sou a favor desse tipo porque as pessoas elas vão ou para um extremo ou para o outro ou não nós não podemos fazer assistencialismo não podemos dar dinheiro para dar as coisas de mão beijada para o povo ou o povo se acomoda eu concordo eu concordo eu sou absolutamente contra você sustentar uma camada do povo mas eu também sou contra você não dar oportunidade eu acho que a função do governo é justamente dizer assim olha nós temos aqui uma camada que é bem sucedida essa camada ela tem que ela tem a obrigação de criar oportunidades para que todos tenham a oportunidade de chegar a esse a esse patamar e esse que é o problema que as pessoas têm ou elas vão para o lado e dizem não, não sou contra o assistencialismo não se deve dar nada ou não ou eu sou a favor vamos dar de comer para o povo porque coitado do povo eu acho eu estou no meio eu acho assim sim temos que ajudar porque há uma desigualdade enorme no país temos que mas temos que criar aquela velha aquele velho ditado não dar o peixe mas ensinar a pescar eu sou a favor disso porque a pessoa que recebe e a pessoa faz por si própria ela valoriza muito mais e ela incentiva as outras pessoas a fazer o mesmo então é o que Dom Bertrand sempre fala a função do monarca é inspirar o que há de bom no ser humano e eu concordo plenamente ok 21 horas e 36 minutos nós estamos entrevistando sua alteza real príncipe Gários chefe da casa imperial e real de Gassan nós desejamos uma boa noite a todos vocês ouvintes o Marco Antônio Merigo Lázaro Ramos Paulo Santos Vera Helena Amati o André Jardim Daniel Virela Rui Carlos Felipe Oliveira também a Lena Rocha Vitor Gabriel Bruni Albuquerque todos vocês aí na sintonia acompanhando aí a Web Rádio Brasil Imperial e você que está aí nos Estados Unidos também nosso amigo lá o Paulo Hoffman lá nos Estados Unidos na Flórida se eu não me engano temos também ouvintes aqui da Web Rádio na cidade de Serquilho Boituva Sorocaba o Michael de Souza Andrade lá de Sorocaba o pessoal do dos Guardiões do Império de Sorocaba muito obrigado Elton Pontual também boa noite Glauber boa noite vocês aí Cleiton Macedo o Antônio Ribeiro a Lena Felipe Oliveira sejam todos bem-vindos aí na live a Selma lá de Brasília o Daniel obrigado aí pelo carinho pela audiência pela sintonia Rui Carlos todos vocês aí muito obrigado pelo carinho pela sintonia e de volta aqui eu passo para o Rogério César um momento eu gostaria de perguntar uma coisinha para complementar e terminar esse assunto do Estado maior ou menor então o senhor príncipe defende uma fase de transição começa ele meio assistencial vai depois vai desbancando para o Estado mais eu sou contra assistencialismo eu sou contra assistencialismo por exemplo eu sou contra pagar uma pensão por exemplo pagar pensão aos pobres eu sou contra isso eu acho que você precisa criar um programa de incentivo onde você pode até dar mais dinheiro desde que haja por exemplo o sujeito deixa os seus filhos na escola o sujeito faça digamos promova alguma coisa de interesse da comunidade então você tem como criar uma coisa que talvez custe a mesma coisa ou talvez menos mas que incentive a pessoa a trabalhar incentive a pessoa a estudar incentive a pessoa a subir na vida e não a acomode então esse que eu vejo que é a diferença então talvez uma transição até que se mude a mentalidade das pessoas e que se crie no povo essa essa mentalidade mais desenvolvida onde o povo dá essa oportunidade para o próprio para as pessoas menos favorecidas do próprio povo mas há que se fazer uma transição porque a mentalidade que nós temos hoje ela é péssima infelizmente é o cada um por si né e o cada um por si é leva ao que eu sempre falo eu sou capitalista eu jamais defendi qualquer tipo de comunismo mas eu sou a favor de um capitalismo mais humano o objetivo deve ser a qualidade e não o lucro cruel onde você sacrifica o trabalhador onde você sacrifica a qualidade do próprio produto só para ter lucro então esse que é o problema não ir aos extremos é achar as soluções onde quer que elas estejam mesmo que elas possam parecer um pouco mais à esquerda um pouco mais à direita certo o doutor sua alteza quando o senhor falou pensão aqui no Brasil nós chamamos de bolsa família e isso perpetua até o Chile se fizer 18 anos ou mais entendeu no Chile também tem é de 6 meses e no Paraguai também 6 meses parece que no Paraguai foi extinto exatamente com essa ideia para não ficar perpetuando uma bolsa família e para a pessoa ficar encostada no Estado não aprende nada não faz nada infelizmente é isso aqui Sorteza eu estava pensando um negócio eu vi uma coisa interessante aqui de um comentário que o senhor fez na revista Zenit de Roma o comentário foi foi bom eu achei legal foi ter um elogio o príncipe suja as mãos para ajudar as questões do Oriente Médio a terem uma voz concreta a criar uma voz pode nos dissertar rapidamente sobre isso é eu 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 defendo eu sempre falo isso vou falar aqui mais uma vez toda entrevista que eu dou eu acho que um título de uma monarquia não reinante não tem valor algum se você não 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 se mostrar relevante hoje então hoje a monarquia está reinando não está então o que eu posso fazer para ajudar o meu povo mesmo não estando no poder porque eu perdi a minha família perdeu os seus direitos mas não perdeu os seus deveres isso é uma coisa importante então eu tenho o dever de ajudar o meu povo eu tenho o dever de fazer o que eu posso fazer para ajudar esse povo então essa é a função do príncipe não é apenas uma as pessoas não entendem o que é monarquia elas acham que ser príncipe é uma coisa glamurosa de prestígio tapete vermelho essas coisas elas não entendem que é o sacrifício essa a função da cor vermelha que você tem na coroa essa é a função da cruz no topo da coroa que é o sacrifício é você não pensar em si e pensar no povo então se você pensa no povo o príncipe é aquele que está trabalhando não importa é aquele que suja as mãos porque é muito fácil você ficar como eu sempre digo ficar enrolado na seda mostrando suas medalhas e lembrando como foi bonito o tempo que nós reinamos e não fazer absolutamente nada enquanto o seu povo está sofrendo então eu acho que por isso que eu tenho grande admiração por Dom Duarte Pio o Duque de Bragança de Portugal que ele faz um trabalho cultural muito bonito e eu inclusive sugiro que as pessoas vejam mesmo não estando no poder ele inclusive ele ajudou na emancipação do Timor-Leste enfim eu acho que o príncipe deve ser ativo na sua comunidade para o seu povo independentemente da sua estar reinando ou não eu acho que isso é relativo e se nós formos sentar e esperar a monarquia voltar nada vai ser feito e esse título se torna absolutamente inútil doutor Paulo é príncipe precisava fazer uma pergunta muito objetiva nós hoje no Brasil vivemos que eu chamo de uma república das bananas e falo isso de maneira muito jocosa porque nós temos em torno de 16 milhões e meio de brasileiros desempregados isso em dados oficiais temos hoje 11 milhões de analfabetos no Brasil 6,6% da população brasileira é completa 44 milhões de brasileiros em condições de trabalho que não trabalham e vemos um presidente que adora gerar conflito aparentemente a direita que tomou conta do Brasil não é uma direita inteligente que tem errado muito o que o senhor acha que nós precisaríamos fazer hoje de imediato além desse trabalho que estamos fazendo de conscientização da população das virtudes e valores da monarquia da imagem de um rei como sendo um moderador e conseguindo conciliar os três poderes hoje no Brasil demonstram estar em conflito o que o senhor acha que precisaríamos qual a medida que deveríamos tomar nós monarquistas nós que admiramos Dom Luiz Dom Bertan e a família Olianza e Bragança para tentarmos restaurar essa monarquia no Brasil qual a sua sugestão para que nosso trabalho seja mais canalizado a minha sugestão eu tenho falado isso várias vezes é mostrar porque o grande obstáculo da monarquia é as pessoas acharem que a monarquia é uma coisa antiquada é uma coisa do século retrasado é uma coisa de pessoas não é uma opção moderna por que eu vou escolher a monarquia por que eu vou querer voltar no tempo então esse é o problema as pessoas veem a monarquia de uma forma veem o conservadorismo monárquico como uma coisa ruim sendo que é claro a monarquia ela representa a tradição ela representa ela é a guardiã é o último bastião da tradição dos bons costumes e da identidade do país contudo ela não é necessariamente algo retrógrado e não deve ser eu acho que a monarquia deve se transformar a monarquia deve se atualizar de uma forma estruturada e de uma forma séria mas o que eu vejo é isso o que eu vejo no movimento monarquico brasileiro é que deve-se abrir mais esse diálogo com os indecisos e até com a esquerda por que não porque eu sei que é difícil porque justamente aquilo que eu falei no início do programa nós temos as pessoas elas não reagem a fatos elas reagem a emoções então se alguém da direita fala alguma coisa para a pessoa da esquerda pode ser a coisa mais certa do mundo a pessoa vai imediatamente repelir aquilo então esse é o problema essa polarização que está fazendo com que as pessoas estejam cada vez menos abertas aos argumentos reais e menos e fechadas a qualquer tipo de evolução fechadas a qualquer tipo de mudança positiva então enquanto nós estivermos brigando o que eu vejo é a briga da esquerda com a direita são aquelas crianças no recreio do pré-primário ai meu pai vai te prender ai não sei o que é uma coisa que não vai levar ninguém a lugar nenhum pelo contrário quem perde é o povo eu lembro de Sócrates ele dava o exemplo da democracia como um barco eu vou usar esse exemplo aqui de uma forma diferente eu acho o seguinte a mesma coisa nós temos lá 100 pessoas no barco e nós escolhemos quem vai ser o capitão do barco escolhemos aquela pessoa daí as pessoas que perderam vão fazer tudo para afundar o barco e elas não estão vendo que elas estão no barco também e vão se afogar então é isso que eu vejo esse é o problema e a monarquia ela deve se apresentar como essa alternativa como essa luz nas trevas intelectuais e dizer não veja bem tudo bem nós somos um pouco mais conservadores vamos dizer assim mas nós estamos abertos à razão nós estamos abertos ao diálogo principalmente então é esse que eu vejo que é o problema a monarquia ela deve se mostrar uma coisa moderna ela deve se mostrar uma coisa que se adapta ao tempo e uma coisa que pode servir como serve tantos países no mundo continuar servindo ao Brasil ótimo Marcão Marcão microfone não esqueça do microfone desculpa gostaria de perguntar para o nosso querido príncipe se hoje a crise é mais moral ou é mais administrativa como que o senhor vê essa guerra de vaidades entre a esquerda e a direita e o sofrimento que está tendo a população brasileira com essas pedradas de lá e de cá sem não ter nenhum vencedor Pois é eu sou uma pessoa eu sempre gosto de falar isso eu acompanho o que está acontecendo no Brasil e eu eu gosto de sempre ouvir os dois lados eu por exemplo eu sei que talvez eu seja criticado para o que eu vou falar agora mas é a verdade eu tenho que falar eu por exemplo eu não eu escuto por exemplo o que o professor Olavo de Carvalho fala eu não concordo com tudo o que ele fala mas eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente e muito do que ele fala deve ser levado em consideração mas eu também vejo escritores como Gore Vidal por exemplo homossexual esquerda Voltaire todo mundo todo monarquista odeia Voltaire mas há coisas no Voltaire que podem ser usadas por exemplo você respeitar aquilo que a outra pessoa está dizendo mesmo que você discorde então o que eu acho que falta é isso é as pessoas elas essa crise moral ela acontece porque há uma uma falta de flexibilidade das pessoas em ouvir o lado contrário em dar em dar uma chance para o lado contrário e infelizmente isso é moral e é administrativo e cria um círculo vicioso que afeta todo o sistema né infelizmente o sistema do Brasil já é um sistema ruim porque é um presidencialismo com áreas parlamentaristas né então ou o presidente tem o apoio do congresso ou ele não consegue governar não consegue fazer nada o que nós vimos é que o presidente Bolsonaro começou de uma forma boa sem fazer muitas concessões mas aí houve uma crise também de egos e ele teve que acabar fazendo outras concessões então é o que eu digo como diria Albert Einstein você insistir na mesma fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente e a definição de insanidade essa que é esse que é a realidade se nós continuarmos tentando isso não importa quem esteja no poder vai ser sempre assim Rogério vamos para o final falta oito minutos para as dez horas não pode fazer uma perguntinha resposta rápida pode tá tão bom tá tão bom solteza tá excelente eu aproveito a oportunidade para dizer que os nossos ouvintes amigos telespectadores que estão aqui no nosso canal aqui no facebook nós já passamos de duas mil setecentas e sete pessoas alcançadas nessa nossa live de cinquenta minutos exato cinquenta minutos uma audiência brilhante altíssima uma qualidade de entrevista de bate-papo excepcional parabéns doutor Paulo parabéns Marcos Rogério e principalmente ao nosso convidado sua alteza real príncipe Gários Rogério prossiga a nossa última rodada de perguntas aqui solteza solteza o senhor teve um reconhecimento também pela ONU não teve sim e como o senhor quer usar esse reconhecimento pela ONU nos trabalhos sociais do senhor mais uma coisinha mais uma pequena coisinha quando o senhor morou na Jordânia parece que o senhor teve uma grande influência do povo não sei o convívio do senhor no país parece que o senhor teve um grande aprendizado também isso influenciou também a ideia do seu trabalho social é primeiro em relação à ONU nós temos assim o acesso a ONU nós temos acesso a alguns programas e é claro o fato de ter a chancela da ONU ajuda de alguma forma mas é bem difícil esse trabalho é muito difícil porque há muitos interesses internos que infelizmente foi uma das coisas que eu aprendi que mesmo quando você faz um trabalho humanitário você tem a competição é como se fosse um negócio eu tive alguns problemas na Alemanha por exemplo de pessoas que não simplesmente há uma competição e infelizmente é uma competição entre aliados naturais nós podemos falar sobre isso numa oportunidade então na Jordânia o que eu aprendi o que eu o que eu o que eu pude ver é ter contato com os muçulmanos moderados né que são a grande maioria as pessoas não eu antes de de viver na Jordânia eu tive algum contato porque eu morei em Dubai também mas na Jordânia Dubai 75% dos habitantes são estrangeiros né então você não tem aquele você não sente o país né já na Jordânia é diferente então eu tenho uma tem uma uma grande população Ghassanid né do meu povo que vive na Jordânia muitos deles muçulmanos alguns cristãos mas a maioria muçulmano e especialmente na cidade de El Karak e eu tive a oportunidade de ser aceito por esses muçulmanos mesmo sendo cristão porque há um há um orgulho na identidade Ghassanid pra eles e eu tive a oportunidade de ter um dos maiores prêmios né vocês citaram alguns prêmios que eu recebi mas talvez um dos maiores prêmios que eu recebi foi uma vez eu tava já aqui tava em casa e eu recebi um vídeo de um desses rapazes são oito clãs Ghassanid que vivem nessa cidade e eles não se davam bem eles brigavam e depois que eu estive lá todos os jovens desses oito clãs se uniram na universidade e eles ganharam as eleições do diretório de estudantes então eles me mandaram um vídeo deles dançando e dizendo graças a você nós nos unimos e nós ganhamos a eleição do diretório estudantil isso pra mim foi um dos maiores poder inspirar os jovens a acreditar nessa identidade acreditar que eles podem fazer a diferença graças porque eu estive lá pra mim foi uma uma grande foi um grande um grande prêmio pra mim e também lá eu tive a oportunidade de ter acesso aos refugiados do Iraque aos refugiados da Síria aos refugiados da Palestina do próprio Egito então nós fizemos várias e eu gosto muito de eu claro quem sou eu pra me comparar ao Papa Francisco mas eu tenho uma coisa em comum com ele que eu gosto de abraçar as pessoas eu gosto de porque as pessoas elas precisam às vezes tudo que elas precisam é de um abraço elas sabem que a situação delas é terrível mas elas precisam saber que alguém se importa então isso pra mim eu recebo é o meu pagamento vamos dizer assim poder abraçar essas pessoas poder dizer pra essas pessoas que elas tem que ter fé e perseverança que elas vão chegar lá eu gostaria de fazer muito mais mas infelizmente os nossos recursos todo mundo pensa que eu sou milionário mas não é verdade então todos os nossos programas dependem de doações e eu gostaria de poder fazer muito mais perfeito doutor paulo sua última pergunta a última pergunta príncipe gassam eu tenho entendimento de que a vida é uma jornada e não uma competição nós todos aqui que estamos hoje conversando e ou entrevistando tivemos alguns privilégios de ter preparação e formação eu vejo que o senhor é escritor escreveu até pro Diogo Portugal é ator é um esportista é um artista plástico ou seja aproveitou as oportunidades que a vida lhe deu na sua formação como um ser humano percebo também da sua doação pessoal aí no American Cancer Institute eu vi aí a Cruz Vermelha o Exército da Salvação até mesmo aos cães guias do deserto que eu achei muito curioso até porque sou o presidente da Federação dos Cães de Raça aqui do Estado de São Paulo e me interessei por esse assunto hoje como é a vida de um príncipe especificamente quais são as suas pretensões futuras em termos de ajudar a recomposição da monarquia brasileira o senhor pretende por exemplo estar presente no encontro internacional monárquico que deve acontecer no Brasil no ano que vem pois é eu fui convidado agradeço as suas gentis palavras eu fui convidado e terei prazer em comparecer e o que for necessário eu em 1991 1992 como eu disse participei do momento monárquico e eu estou à disposição da Casa Imperial estou à disposição de Dom Luiz e Dom Bertrand dos príncipes o que eu puder fazer para ajudar a monarquia no Brasil eu estou aberto inclusive estou aberto a voltar aqui se vocês quiserem mais entrevistas o que vocês precisarem da minha pessoa para ajudar o movimento monárquico no Brasil para ajudar a rádio Brasil Imperial eu estou à disposição e a vida de um príncipe é muito menos glamourosa do que se possa imaginar como eu sempre digo todo mundo pergunta você é príncipe você é mas eu pago Netflix como todo mundo é interessante é legal Marcos Ferrari é a sua última eu gostaria de saber do Nobre Príncipe sobre a Síria a Síria está totalmente destruída eu queria saber qual é a opinião do senhor em relação ao Bachar Al-Assad e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os movimentos monárquicos nos países no Oriente Médio e no mundo o senhor tem esperança de alguma monarquia possa ser restaurada? é uma pergunta nós temos dois minutos né? é uma pergunta longa é uma resposta longa veja bem a minha minha opinião sobre a Síria é a seguinte não acreditem no que vocês veem na mídia porque há duas opções no Oriente Médio hoje ou você é uma monarquia ou você é uma república e sendo uma república você tem duas opções ou você tem um ditador ou você tem um líder radical foi o que aconteceu no Egito e geralmente acredite se quiser é preferível ter um ditador do que ter um líder radical eleito porque por exemplo o Egito você teve o Osnibu Mubarak faleceu há pouco tempo por vinte e tantos anos eu não me recordo exatamente a quantidade de anos que ele foi ditador no Egito e de repente você teve eleições veio a primavera árabe que beleza que beleza democracia colocaram o Mohamed Morsi e ele arregou os poderes que o Mubarak como ditador jamais teve ele quis fechar a suprema corte ele quis então veja às vezes um ditador é melhor no caso do Oriente Médio é preferível porque enquanto você tem um ditador as minorias e a lei e a ordem são preservadas então eu tenho relatos dos líderes cristãos dos patriarcas e líderes cristãos sírios de que no tempo que o Bashar al-Assad estava sob controle os cristãos não tinham problema nenhum e agora os cristãos como vocês sabem veio o Estado Islâmico veio todo esse problema e eles não estavam sendo exterminados estão sendo exterminados ainda então quanto à esperança de monarquias voltarem ao Oriente Médio o Oriente Médio é extremamente volátil a gente nunca sabe o que vai acontecer nos próximos 20 anos eu esperaria que sim porque por exemplo eu estive conversando com pessoas do Iraque e é engraçado que você sempre tem saudade do regime anterior eu tive gente até que me disse que tinha saudade do tempo do Saddam Hussein porque a situação ficou tão feia lá que eles tinham saudade do Saddam Hussein e se falasse no rei que eles mesmo depuseram eles iriam chorar pelo amor de Deus volte a monarquia estão pedindo aqui um abraço para o circo monárquico de Caruaru e Recife estão pedindo aqui eu estou mandando eu gostaria de mandar mais um abraço se for possível para a Vera Amati que é minha conterrânea também tem ascendência libanesa e ela é assistente de Dom Felipe de Olianza e Bragança Dom Luiz Felipe então gostaria de mandar um abraço para ela e é claro também para o nosso deputado para o Dom Luiz Felipe que eu acredito ser uma pessoa extremamente equilibrada de ideias extremamente embasadas que é o que o Brasil precisa hoje Perfeito eu não fiz nenhuma pergunta mas eu quero aproveitar nós já estouramos um minuto mas eu acho que hoje vale a entrevista e nem que passe cinco, dez minutinhos não tem problema o senhor esteve no Brasil em Campos no estado do Rio de Janeiro Campos dos Goitacazes Campos dos Goitacazes apoiando um projeto social teve uma missa solene lindíssima que eu estava passando agora há pouco um pouquinho antes do senhor entrar aqui acompanhei também a missa aqui no YouTube da Ordem de São Miguel é isso? São Miguel Arcanjo como que é esse trabalho social que o senhor faz o senhor fez aqui no Brasil o senhor pretende fazer algo parecido retomar esse trabalho gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa ordem e sobre esse trabalho social que o senhor fez eu tenho uma entidade aqui em Itu é uma escola de samba uma entidade a agremiação que eu quero transformar numa associação cultural esportiva e cultural e dentro dessa associação cultural que é o meu mote de campanha política aqui nas próximas eleições a cultura e o patrimônio histórico cultural da cidade transformar essa entidade e apresentar a monarquia para as crianças para os jovens tirar essas pessoas da rua da formação para elas para que elas possam crescer dignamente e obter um trabalho digno também como foi esse trabalho o senhor pretende fazer novamente no Brasil e sobre essa ordem de São Miguel Arcanjo pois é uma das coisas que muita gente não sabe é que o o meu povo né foi a primeira concepção de cavaleiro cristão que existiu no mundo porque as pessoas as pessoas têm a a cavalaria como uma eles começam a contar das ordens por exemplo a ordem de Malta a ordem dos templários a ordem do santo sepulcro e isso foi na época das cruzadas e o nosso nós fomos é é comissionados pelo pelo império bizantino para proteger para criar uma o que eles chamam de buffer zone né uma zona de de interceptação para que ninguém pudesse é chegar na 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 terra santa então nós fomos os primeiros cavaleiros cristãos as primeiras pessoas que pegaram em espadas é com o banner de Jesus Cristo nosso senhor Jesus Cristo nas costas então é nós temos essa 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 função de sermos os cavaleiros mais antigos não existia uma ordem organizada de cavaleiros então eu como nasci nasci em 29 de setembro no dia de São Miguel Arcanjo eu resolvi criar essa ordem para congregar e é uma ordem que é reconhecida foi aceita pelo Papa Francisco pelo Papa Copta pelo presidente do Líbano pelo presidente da Albânia vários cardeais do Vaticano da Santa Sé e nós temos projetos humanitários no mundo inteiro mas como eu falei tenho interesse em continuar os projetos humanitários do Brasil com certeza se eu tiver patrocinadores se eu tiver pessoas que me ajudem com o maior prazer eu sou eu sou brasileiro eu tenho uma parte do meu coração é verde e amarelo eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e ser curitibano principalmente porque eu sou república de Curitiba da minha cidade de Curitiba então então é isso eu tenho todo o interesse em voltar a fazer esses projetos uma vez que eu tenho apoio se eu tiver apoio com o maior prazer e assim a gente vai encerrando o papo estava muito real fazendo uma alusão ao canal do Príncipe Brigários quem quiser acompanhar o trabalho dele de divulgação da monarquia youtube chama papo real vai lá acompanha se inscreve no canal vamos dar um up nos inscritos nas visualizações do canal tem muito conteúdo bom de formação mesmo para monarquista entender e quem não é monarquista também vai entender muito bem a essência do regime monárquico eu queria passar para o Marcão para fazer as considerações finais Marcos Ferrari do canal monarquia livre que também está retransmitindo se eu não me engano esse nosso bate-papo nessa nossa live no canal monarquia livre eu quero dar um boa noite para os telespectadores aí escritos do canal monarquia livre é sempre uma honra essa nossa parceria o Marcão tem programa aqui na web rádio Brasil Imperial toda noite das 10h à meia-noite programa gravado que ele tira lá dos conteúdos dele a gente insere aqui mas são programas muito bons informativos formativos né Marcão obrigado pela sua participação suas considerações microfone hoje 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 o microfone está batendo em mim eu agradeço demais eu estou muito honrado em estar ao lado do Príncipe Gários meu colega de youtuber não sabia que tinha um nobre de tamanho envergadura aí passando conhecimento no youtube para todo mundo fico muito feliz em saber nós que começamos aí essa luta nas redes sociais né desde de 1995 que fizemos o primeiro grupo lá no Yahoo Groups que era um grupo por e-mail e tinha ali vários monarquistas de todo o Brasil nós tínhamos ali mais de 2.500 monarquistas em 1995 depois nós fizemos um grupo lá no em outras em outras redes sociais como o Orkut com 20 mil inscritos e depois nós vimos aí o pessoal realmente difundindo a monarquia e fico muito feliz aliás o Príncipe Gários me lembrou muito a expressão do Príncipe Luiz Felipe eu pensava que era irmão dele ou tinha uma ligação bastante próxima tal o estilo de discurso que realmente é muito parecido mas agradeço muito o Dr. Paulo Eduardo Costa sempre gentil é um presidente de altíssimo nível é sempre aí ajudando a gente obrigado aí ao Rogério Mendes pela força e pelas pelos conselhos pelas notícias que ele passa via WhatsApp e logicamente Serja Jaques o homem que está fazendo história nesse Brasil e logo logo será vereador aí na cidade de Itu Obrigado Marcos Ferrari obrigado pelas palavras Dr. Paulo Eduardo Costa gentilmente parceiro de sempre está sempre conosco aqui muito obrigado suas considerações finais Dr. Paulo Conde Paulo Eduardo Costa primeiro agradecer a você César pelo carinho ao Rogério Mendes também ao Marcos Ferrari mas especialmente ao Príncipe Gários que hoje deu uma verdadeira aula de cidadania é exatamente o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui hoje é de passar essa informação para o nosso público para o nosso telespectador para o nosso ouvinte é muito importante que as pessoas entendam que a monarquia não é retrógrata pelo contrário ela é a evolução nós todos que somos admiradores respeitamos Dom Luiz Dom Bertran e a família Orleans e Bragança queremos agradecer a todos pela audiência em especial ao Príncipe Gários por esta aula de sabedoria de paciência de bom senso e de muita doutrinação para que a gente possa aos pouquinhos estar aprendendo e passar esse recado aos nossos amigos muito muito obrigado obrigado Dr. Paulo Rogério Mendes as suas considerações Obrigado querido Obrigado Marcão muito obrigado pela sua presença de novo Dr. Paulo muito obrigado também pelo seu apoio pela sua participação como sempre eu também agradeço o nosso amigo Paulo dos Estados Unidos que está ouvindo muito bem mas não dá para fazer perguntas também o Matheus que está dizendo que o som áudio está muito bem na zona rural de Caratinga de Minas o som está muito bom a qualidade está boa o que mais e tem umas pequenas perguntas que conseguimos fazer também mas infelizmente vai ficar para a próxima vez e agradecer muito a sua Alteza pela sua aula foi uma aula foi excelente mas não vai terminar sem falar uma coisinha agora eu quero que o senhor dê um recado para os monarquistas um apoio primeiro eu quero eu quero agradecer essas gentis palavras dos meus colegas não sei se as mereço mas agradeço a comparação com o Dom Luiz Felipe não mereço mas também agradeço é uma honra ser comparado com ele especialmente não só fisicamente mas principalmente no seu eu tenho grande admiração pela ilustração de Dom Luiz Felipe eu tenho um capital de conhecimento muito grande e o que é mais importante porque você ter o conhecimento não é importante mas a sabedoria ela vem da organização dessas informações então eu acho que isso é muito importante uma pessoa muito razoável muito racional como eu disse as palavras eu estou aqui à disposição de vocês da Rádio Brasil Imperial do canal do nosso prezado Marcos quando vocês quiserem vocês tenham os meus contatos estou à disposição para participar de entrevistas para ajudar de qualquer forma possível aos monarquistas nós continuamos com o trabalho no Papo Real tentando trazer para as pessoas a monarquia de uma forma não digo descontraída mas menos rígida tentando descontrair um pouco o assunto e o meu recado para os monarquistas é de ter fé em primeiro lugar eu me incluo nesses monarquistas como eu disse desde 91, 92 acreditando nessa causa basta olhar para trás e ver o quanto a causa cresceu então eu vejo com muito bons olhos o futuro e eu acho que quanto mais nós nos mostrarmos como uma alternativa sadia para não como diz também Dom Bertrand muito brilhantemente não como um sonho de uma noite de verão mas como uma alternativa como uma alternativa viável e uma alternativa plausível a nossa situação caótica a situação do Brasil caótica eu acho que esse é o objetivo e aquela história no boca a boca é que se consegue o verdadeiro apoio então você não digo convencer mas apenas apresentar argumentos para que as pessoas não venham com o que eu chamo de argumento de botiquim dizer o rei vai mandar cortar a cabeça de não sei quem então esses argumentos de que a monarquia a monarquia não reina mais então o sujeito é príncipe de lugar nenhum esses argumentos de botiquim você mostrar para as pessoas que esses argumentos não passam disso e continuar a força com o trabalho que um dia nós vamos ver aí o Brasil de volta sendo uma monarquia e de volta aos dias gloriosos do império muito obrigado do solteza e não posso deixar de terminar como eu faço sempre e realmente espero termos outras oportunidades eu agradeço muito foi realmente uma aula foi excelente e que Deus abençoe a casa imperial do senhor o senhor da casa imperial brasileira e todos vocês muito obrigado ok ok a gente vai encerrando então esta belíssima e brilhante entrevista com o príncipe Gários e só para finalizar aqui atualizando os dados aqui da estatística de alcance da web rádio nós já passamos quatro mil trezentas e quinze pessoas alcançadas a estatística está aqui quatro mil trezentas e quinze pessoas alcançadas nessa nossa transmissão foi assim recorde batemos recorde dos recordes absurdos nossos aí hoje a gente só tem até estou emocionado aqui só tem agradecimento vocês aí que estão conosco aqui os ouvintes os telespectadores o pessoal que está acompanhando a gente o Matheus o Paulo Hoffman lá dos Estados Unidos nós temos aí vários ouvintes São Paulo Jacareí Santo André Curitiba Paraná Hollywood Flórida lá nos Estados Unidos Caratinga Serquilho Boituva Tatuí São José dos Campos Itu Sorocaba audiência brilhantíssima e só para concluir para não passar em branco como eu já disse a rádio está completando um ano agora dia 5 de agosto então no dia 4 amanhã amanhã não podemos esquecer amanhã nós vamos entrevistar o Tiago Oliveira da página Brasil Monarquista grande ativista monárquico aí está fazendo um trabalho legal no YouTube no Instagram no dia 4 terça-feira programa Impacto com Rogério Mendes a entrevista com Blanche Van Gogh da banda Cogumelo Plutão grande artista aí vendeu milhões e milhões de cópias um grande roqueiro trabalho excelente excelente está aqui o nosso querido Blanche Blanche Van Gogh aí da banda Cogumelo Plutão que vai ser entrevistado dia 4 no programa Impacto com o Rogério Mendes no dia 5 aniversário da rádio nós vamos fazer aqui um dia todo convido o Marcão para participar todos vocês que quiserem entrar então não vai ser um negócio programado mas vai ser assim eu vou entrar ao vivo 9 da manhã e só vou terminar aqui vou sair da rádio depois que terminar a entrevista com o Dom Bertrand à noite então eu vou tocar música eu vou colocar ouvinte aqui ao vivo nós vamos fazer live sair da live colocar gente no telefone gente na live então vai ser um programa muito diferente do que nós estamos acostumados a ver e ouvir por aí então se você que é monarquista você que é amigo quiser participar fique atento dia 5 a partir das 9 da manhã já vou estar ao vivo aqui durante o dia todo à noite às 8 e meia da noite Rogério Mendes Arlindo Amaro estarão lá na sede do Pró-Monarquia na Casa Imperial do Brasil entrevistando sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança já estamos pegando as perguntas antecipadas já temos em torno de 16 perguntas então quem quiser é que tem repetidas demais então está sendo feito um filtro e vamos fazer a entrevista com Dom Bertrand ao vivo direto da Casa Imperial do Brasil dia 6 na quinta-feira programa questão de ordem Maurício Vicente Ferreira Júnior presidente do Museu Imperial será entrevistado por mim pelo Rogério doutor Paulo está convidado Marcos Ferrari também para participar conosco às 8 horas da noite porque às 9 nós estamos aguardando puxando a orelha da Vera Mate aqui ao vivo a entrevista com o príncipe deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança que nós agendamos estamos só aguardando a agenda dele também no dia 6 saímos de uma entrevista entramos na outra das 8 às 9 das 9 às 10 com o Luiz Felipe se for possível é claro se não a gente agenda uma outra data mas já está quase que só falta o sim dele né e no dia 11 de agosto o meu último dia aqui na Web Rádio Brasil Imperial porque eu vou ter que me licenciar por causa das eleições a entrevista já confirmada com a Vera Mate a nossa amiga assessora de imprensa do príncipe deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança estará conosco aqui para fazer o encerramento aqui da da minha participação antes da eleição depois da eleição a gente volta ou eleito ou não mas a gente volta então a gente agradece aí o carinho a sintonia a audiência se você quiser ser um apoiador um patrocinador colocar sua logomarca a sua empresa um spotzinho vem ajudar a gente um pouquinho a Web Rádio para a gente se expandir um pouco mais nós estamos aí com a intenção quem sabe até o final do ano criar o sistema de comunicação Brasil Imperial Rádio Televisão e abrindo depois para jornal para revista também um pool de aglomerações aí de mídias de meios de comunicação para a gente expandir mais e mais e mais a nossa causa monárquica brasileira muito obrigado agradeço a Deus agradeço a todos vocês fiquem com Deus e até amanhã aqui às nove da noite com a entrevista com Tiago Oliveira do canal Brasil Monarquias Monarquista tchau beijo no coração de todos vocês want to see more amazing music videos the greatest dance is all on one channel subscribe over here to are not a music . 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